Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta com o LEGO Dimensions Pra continuar a nossa história com os nossos heróis e a última, a gente fez o... a lista de reprodução tá em todos os vídeos O último mundo, a última fase foi a do Doctor Who e vamos ver agora pra onde seremos levados, vambora Vamos entrar aqui no portal do Destiny, né Aqui melhor terá uma saída forte no outro lado disso Isso ainda não é como a gente está, não é? Você vai ter que ficar de volta, senhor, não é seguro aqui Wow, A4F1 This is Metropolis It's Superman, he'll help us That's right, leave it to Batman, again Parador O que é isso, Gandalf? A torre escuro, onde o Sauron morre Se ele está aqui, tudo está perdido Não podemos esperá-lo sem o Frodo Sem o One Ring Eu vejo ele, e o Keystone, vamos lá Eu vejo ele, o Keystone Eles são o Keystone Olha os orques. Ai, peguei fogo. Dá pra passar por ali, dá pra passar pra cá, não. Vou pegar... Pô, não tem nada. Ah, tem um milzão aqui escondido. Só... Opa. Tinham vários aqui escondidos, hein. Do outro lado, será que tem também? Não. Não tem esse carro aqui, será que dá pra gente quebrar ele? Dá, mas não tem nada, né. Dá pra eu pular pra lá? Não. Quebra o poste. Monta aí. Ah, eu preciso do batmóvel, ok. Chega o batmóvel aqui, bota ele aí. Não, ainda tem o soldadinho do Lex. Tá tudo mancomunado. O que temos aqui? Vai lá. Esse é do Gandalf. Foi. Cadê o Batman? Ah, pá. Troca pro Batman, bici-borg. Beleza. A questão única aumenta e diminui o tamanho, né? Beleza. Não, fica aí enquanto a gente... Eu vou terminar de investigar a área. Ó o ciborgue. Um deixa a gente grande, o outro deixa a gente pequena, é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quebra tudo, meu filho. Porra. Muito dinheiro, vai. Esses Orcs aí não tem chance de encontrar um super-herói não. Vou te falar aqui. Alemão passa mal aqui no super-herói. O que que é aquilo ali? Pra abrir a gente precisa do quê? Pera, não sabe nem quem é que precisa usar. Eu não posso fazer isso? Não é legal. Tá bom. Esse aqui é o quê? Ah, Green Lego Walls. Quem mais que vê? Ih, eu não tenho esse Zane. Aí não dá pra alugar, então não tem nem como... Ih, não dá sim. E eu não tenho esse Zane aí, hein? Ih, ó a lugarinha, hein? Ah, tá. Tá, o laranja é pequeno e o outro é grande. Então a Naya tá aqui, eu quero que ela fique pequena. Isso. Quebra tudo que eu preciso de dinheiro. Vambora. Vambora. Aqui é outra área que a gente tem que ir, ó. Mais Orcs. Mata todo mundo. Destrói ônibus. Isso do Gandalf aqui. E o Minikit tradicional lá dentro, maneiro. Opa. Opa. Temos mais uma que Stone aqui. Calma aí. Eu vou tentar ver uma coisa de cada vez. De lá pra cá, então. Começar por aqui. Me dá alguém aqui que bata. Pode ser ela. Na verdade, ela é melhor que bate, né? Calma. Estamos na fase do Superman. Cadê o Gandalf? O Gandalf tá trabalhando a besta, hein? Que isso? Acho que eu preciso do Emmett pra consertar, né? Eu vou tirar, então. Tirar a Ninja e botar o Emmett. Sim. Eu melhor vou ver o que os outros já se tornaram. Ó, o especial. Vamos lá. Tudo é incrível. Espera, você é o maluco Batman ou o bom? Eu preciso analisar isso propriamente. Bom, vamo pegar o Batman e me botar aqui pra ficar na escuridão. Tem outra Keystone ali. Beleza, é nois. Isso pode parecer simples, mas eu sempre tenho que estar pronto caso seja uma caixa. Eu vou comer, o Batman vai comer geral. Cadê ele? Aqui. Vamo embora Batman. Que isso? Mandou Drifting King ali no final ainda, que loucura, hein? Cara lá, vem os Orcs. Quebra tudo. Eu preciso do meu carro. Rápido. Quebra todo mundo. Música Obrigado. Ah, a luz lane, sim! Eu digartei a luz! Essas flores quebram ou quebram? Vamo lá! Ih, caraca! Como assim, cara? Eu não tô tentando me esconder, não! Tô te procurando pra te dar uma surra, Sauron! Lugar aqui é complicado, hein! Vamo lá! Nós estamos em Metrópolis! A maior cidade do mundo e tal! Aquela loucura! Tá aí... Espera... Eu já disse isso? Oh... White Star, vem aqui, por favor! Calma aí, tem que quebrar as coisas! Tem que entrar ali escondido? Eu vou entrar escondido com Batman, então! Batman tem que ir pro bagulho aqui... Azul pra ele ficar... Invisível! O Batman é brabo, né? O Batman é brabo, né? Que eu preciso do Gandalf aqui! Mata! É o Batman! É o Batman! É o Batman! Tem que entrar no Ciborgue pra isso! Vem cá, Ciborgue! Ó, exatamente! Exa... Exatamente! Vamo lá! Derreter com meu fogo! Boa! Eu estou encontrando todas as coisas legal hoje! Então, você vai ver um prazer! Vem cá! Quem você vai entrar... Eu posso entrar em casa! Foi de verdade! Você vai entrar no Darker, eu vou entrar em casa! Se você vai entrar no Darker... Então, não é? Que bom! Vamos entrar na cottonha! Na verdade, eu preciso de duas pessoas lá em cima! Como é que eu vou fazer isso? Deixa eu olhar primeiro aqui com ela Ah Vamos lá Botei uma parada, geral pode subir agora Então eu preciso ficar Ih, eu tenho que montar alguma coisa também Que isso? Ué, não entendi Bom, eu vou botar Mega estilo pequena E ela fica aqui E aí eu boto ela grande agora Aí eu boto Batman pequeno Vamos lá Ah, caramba, agora que eu vi Tem um espaço vazio Ué, mas como é que eu Ah, quer saber, irmão? Mulher maravilha, é contigo É, Diana, vai ficar pequena agora Ela vai resolver rapidinho essa situação aqui pra mim Pô, sério é o que não dá? Ah, que mentira, cara Entra aqui Ah, que zoado De ela não poder entrar Tá, o que eu faço com isso aqui, cara? Isso que eu queria saber Será que o Gandalf não tem O poder do Gandalf não pode usar, não? Porque tem tudo a ver com o poder do Gandalf Não, tá, vamos sair daqui Vamos ver o que tem pra gente Desse lado Bom, tá o negócio do Batman aqui Ô, Batman, tá na hora de crescer de novo, vai Quebra Cheap up Ah, poder de Ki Aí, a Ares eu tenho Essa Ares aí, eu tenho Vamos usar ela Sai Cancela Gosto de ver o que que eu tenho que fazer aqui O que houve? Não, cara Eu contratei a Ares sem querer de novo, cara Ah, cara De novo Eu apertei o bola, cacete Ele não tá querendo usar o bagulho, cara Aperta o bola pra atirar Eu tô apertando o cacete do bola Ah, mas ele não tem Ki Eu preciso juntar Ki com ela Pegando o Jaltad Que bom Depois a gente vê isso aí Ela não tem Ki, tá vendo? Segura o bola, não adianta nada O que esse galera tá fazendo aqui, cara? Batman, vem Vambora Eu vou pegar uma coisa Que tá lá embaixo, provavelmente, né? Exatamente Bom Galera, é o seguinte Tá meio esquisito aqui Sobre o que eu devo fazer E já foi muito tempo de vídeo Então eu vou fechar aqui Muito obrigado a todos que assistiram Galera, se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São sete vídeos Ah, é não Olha só A Mega Steel tem que pegar Porque ela é gigante Então peraí Então peraí Então dá Vamos fazer isso aqui então Vamos botar o Batman pequeno Batman pequeno Trusborg Agora Entra com o Batman aqui Bota Batman grande E bota Mega Steel pequeno Vamos lá Opa Perdi toda a paradinha lá Porque eu contratei o herói errado Que saco Agora eu vou ter o poder do Ki do caralho Pra poder combater esses bichos Cadê? Me dá a Ares Seria sério Eles pensam que isso Vai me derrubar? Olha lá Coletor poder do Ki Será que agora dá? Vai Enche o bagulho com o seu Ki O Ares Isso é como se sente De não ser permitido passar Eu tenho que dizer Eu não me importo Eu vejo você Eu vejo você Eu vejo você Bom, bom, se não é nosso amigo Batman, Two-Face. O que você fez com esse maluco? Dando ele uma facelift. Você estaria interessado em uma? Eu confio. Então, deixe-me ajudar você a escolher. Os cabelos ou os cabelos? Harvey, não! Os cabelos! Tudo bem, eu entendi isso quase meia hora. Desculpe, são cabelos. O que significa cabelos? Que você perdeu o seu! Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu!